Música Forte rocha é Deus sempre eterno Nossa fé só Deus se funda Seu amor celestial e paterno Na tribulação nos circunda Do astuto tentado Os livra Criador E nos protege Nada nos temeremos Pois o vencível nós temos Estará para sempre perdido Quem em si somente confia Mas será do céu socorrido Criador Criador De novitude Temos E vitória Alcançaremos Alcançaremos Música 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 Música